Meu nome é Cauana, sou de Curitiba, aqui mesmo, do Colégio Estadual Professor João Loiola, do Pinheirinho, ali na região. E, assim, pra gente é super importante o fato de estar mais próximo da política, porque está acontecendo diversos fatos aí, é que na política, tudo mais, e a gente tendo uma aula mais prática, conhecer mais de perto, tem as aulas na sala, tudo bem, mas conhecer mais de perto, assim, acho que é extremamente importante pra gente que já vai votar, já está entrando aí nessa, na vida política mesmo. Muda um pouquinho a concepção, Cauana, sobre a política, sobre os políticos, sobre os três poderes, estar aqui, conhecer mais de perto? Então, mudou um pouco, tipo, eu, particularmente, eu nunca tinha visitado, assim, nada em questão de política, assim, é a primeira vez e é super interessante, gostei. Vale a pena conhecer e tem que conhecer o sentido de vida? Sim, tem que praticar a cidadania, né, acho que todo, assim, cidadão tem que ter seus direitos e também saber os seus deveres, que é votar e tudo mais e praticar realmente a política, não só falar mal ou, tipo, só, é, só falar mal, tipo, tem gente que só fala mal e não procura entender o que realmente acontece. Preciso conhecer de perto. Preciso conhecer de perto, na prática mesmo. Preciso conhecer de perto, na prática mesmo.